Fidelizar uma base de fãs é algo muito, mas muito difícil, mas diferente do que muita gente acha que é uma questão de sorte, uma questão de, enfim, tantas variáveis incontroláveis, eu acredito que ter fãs fiéis tem totalmente a ver com ciência, em conhecer essas pessoas, esse público principalmente. O primeiro passo é saber quem é que está em torno da tua base, quem são os seus fãs. E aí quando a gente fala de fidelidade, a fidelidade não é igual, existem níveis de fidelidade que você precisa compreender e identificar nessas pessoas que estão te seguindo. Existem perfis de fãs fiéis e eu vou listar aqui pra vocês. O primeiro tipo de fã fiel é o fiel convicto, é o cara que vai consumir sempre você, entendeu? Toda semana ou todo dia ele vai estar próximo de você, ele vai querer que você mostre alguma coisa nova, se você lançar um disco, ele vai comprar o disco, enfim, você é referência pra ele, aquele segmento musical, enfim, é o fã que todo artista quer ter, né? O segundo é o fã fiel dividido, ou seja, ele divide você com duas, três, quatro, cinco bandas, cinco cantores, você é um, dois, cinco, né? De repente pode ser um dos preferidos, mas ele vai dividir você. É você e mais cinco. E obviamente, né, certamente você vai ver que a entrega pra você vai ser particionada, não é tão grande quanto o primeiro, né? Tem um fã que é inconstante, ou seja, em um determinado momento ele tá curtindo muito você, então você lança o segundo disco e ele já não gosta mais, não gostou da tua postura, e de repente vai até falar mal desse disco e não vai te acompanhar, você lança um terceiro e aí ele gostou e aí vai lembrar do primeiro que era, de repente o terceiro tá igual ao primeiro, né? E ele vai fazer essa conexão, voltou a curtir porque na concepção dele você voltou às origens, né? Então ele é inconstante, né? Não é todo trabalho que ele vai apoiar, não é tudo que você faz que ele vai gostar, de alguma forma ele vai estar conectado, vai estar com essa fidelidade de forma parcial, mas sempre intercalando momentos de aproximação e distância, né? E você tem também o fã que é fiel ao momento, né? Então assim, você bombou, você estourou, você apareceu com uma grande visibilidade em algum veículo, aquele fã ali, naquele momento ele é fiel, né? Ele tá ali com você porque de alguma forma ele tá vendo que você atrai ali um nicho, né? Você atrai visibilidade, pra ele ser fã da tua banda, ser fã de você, é pertencer ali, né? Aquela tribo, aquele grupo, né? Mas ele é fã do momento, né? Ele não é um fã literalmente seu. Ele acaba sendo seu naquele momento. A sacada pra cultivar a fidelidade dessa base toda é a seguinte, primeiro é estudar ali o topo da pirâmide, né? Os fãs fiéis. O que que atrai a fidelidade dos mais fiéis, né? Faça uma pesquisa com os mais fiéis e entenda. Caramba, são esses pontos aqui que fazem essas pessoas me quererem mais e me terem como número um, né? Se você entende o que exatamente tá atraindo você pra essas pessoas, você vai potencializar isso, né? E aí a sua base certamente vai te agradecer e o teu grau de fidelidade vai aumentar também. E a outra dica é que você entenda por que que as pessoas, principalmente os inconstantes ali, por que que eles de repente não são tão fiéis a todo trabalho que você lança, não são fiéis a você a todo momento. Por que que há essa alternância, né? Será que é porque o gosto musical deles é muito específico e eles são mais adeptos a bandas, a artistas que são fiéis a valores ali, que mantêm ali sempre uma raiz? Ou por que, né? Entenda o porquê dessa inconstância e procure, sem ferir, obviamente, o teu propósito artístico melhorar, pra que essas pessoas não sejam inconstantes, porque os inconstantes acabam saindo, né? Ele curte um momento, curte um outro, e daqui a pouco ele tá de saco cheio e vai procurar uma outra banda, vai procurar um outro artista pra ser fã realmente, né? Então, sacada é essa, né? Topo da pirâmide, quem é que tá sendo mais fiel? Por que que essa pessoa tá sendo mais fiel? Entenda, potencialize isso. E os inconstantes, por que que essa alternância de momento, né? Entenda também, procure melhorar a entrega, pra que essas pessoas se mantenham ali firmes também e se convertam, de repente, num nível maior, num fã mais fiel? Quem sabe, né? Mas esses dois que eu te falei, acabam criando essa coluna e você precisa estar atento ao comportamento deles pra melhorar a tua presença e certamente ter uma base mais firme, mais fiel a você, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não conhece o meu trabalho, links vão aparecer aqui embaixo do vídeo, ou melhor, já estão, né? Se inscreva no canal, siga a gente, enfim, deixe seu comentário, eu te vejo num próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.